Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente, ou imenso, como dizem, a Paula Guimarães, a Mena Eusé e a Uyelt, a Universidade Nova de Lisboa e a seu lugar maravilhoso que nos recebe hoje. Só para fazer aponte com o que a Helenice falou, eu trouxe um lindíssimo folheto do Marcelo Colecão, que vocês apreciarão, não é pornográfico, não é ótimo, chama Os Vários Tipos de Bundas que Abundam no Brasil, começa assim, o Brasil é um país onde de tudo abunda, e o Brasil merece uma investigação profunda, por isso, para variar, pretendo agora falar dos vários tipos de bundas. Eu vou deixar a sua consideração, não tinha previsto mostrar, mas, assim, as coisas ao vivo. Bom, eu não vou falar hoje como especialista de cordel, que eu não sou, quem é especialista de cordel no centro e a Paula, mas como responsável pelo projeto de resgate da memória latino-americana que organizamos. Essa apresentação tem como objetivo apresentar um pouco as atividades do nosso centro de pesquisa e, mais especificamente, o contexto, em que contexto se encontra o acervo Raymond Cantel, riquíssima coleção de folhetos de cordel que o CRLA Artivos, o nome Artivos vem do nome da coleção Artivos, que o CRLA tem a responsabilidade desse acervo. O CRLA, que eu vou apresentar rapidamente, é um centro de pesquisa da Universidade de Poitiers, na França, é também um grupo de investigação do Instituto de Textos e Manuscritos Modernos, o ITEM de Paris, que é um centro misto, Universidade, Escola Normal Superior e CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa da França. É também um dos 15 centros de pesquisa da MSA Chess, a Maison de Saint-Denon, de la Société Casa do Homem da Sociedade, que o Zé e a Paula e a Filomena conheceram, faz pouco, e não diversificam na Universidade de Poitiers. Os membros do CRLA repartem-se em três grupos de pesquisa. O grupo hispano-americanista, que trata da problemática memória, relatos e intertextualidade nos discursos literários e culturais. O grupo brasilianista, que trabalha em estudos comparados sobre as tradições orais e suas relações com a escrita. Este grupo tem, sob sua responsabilidade, a valorização do acervo Remo Cantela. E o grupo Artivos, ou Arquivos, que assegura a coordenação científica da coleção Artivos, que publica edições críticas das obras consideráveis da literatura latino-americana em língua original. É responsável pela constituição, pela valorização e pela edição dos acervos de autores latino-americanos conservados no centro. Esses três grupos trabalham todos em volta do mesmo eixo federativo, que é textos e discursos, conservação e difusão da memória latino-americana. Essa noção de conservação e difusão, valorização, é realmente o eixo central das nossas pesquisas. Foi nesse âmbito de trabalho de conservação, valorização e difusão do patrimônio literário que foi criado em 2007, o projeto Arquivos Virtuais Latino-americanos. Com efeito, durante mais de 30 anos de atividades, o CRRA recebeu vários acervos literários doados pelos próprios autores que vinham passando por Poitiers em ocasião de colóquios ou de encontros com os pesquisadores. Hoje, o centro conserva 15 acervos. No momento em que escreveram 15, mas já no meio vieram outros, devem ser como 18 já. E alguns mais que estão em formação. Os escritores vão trazendo o material para o centro. Os objetivos do projeto são vários. Conservar fisicamente os acervos, quando o escritor o deseja. Por esses acervos à disposição da comunidade científica internacional, no sítio internet do CRRA, no site. E assegurar a publicação e a difusão dos acervos. Além desse trabalho de conservação e difusão, trata-se também para o centro de constituir uma rede de centros e instituições que possuem acervos de autores latino-americanos através da criação de um portal na internet para facilitar o acesso dos pesquisadores aos acervos e para reunir as pesquisas da área no mesmo espaço virtual. Nesse portal, vão estar reunidos todas, não todas, mas as instituições que desejam, seja através de links, seja através de sites próprios, enfim, vai existir várias possibilidades. E dentro desse portal, vai ter um portal específico para o Cordel, que, a sua vez, vai reunir os grupos de pesquisa, os centros de pesquisa que trabalham sobre o Cordel. Meios técnicos e financeiros importantes nos permitem avanços bastante rápidos no projeto. Além disso, beneficiamos da ajuda de técnicos informáticos da MSH, não, HS, é MSH, vou dizer em francês, que é mais fácil, já em francês é complicado, mas no português é pior, né? Então, graças à MSH de Poitiers. Os acervos estão conservados nas melhores condições possíveis numa câmara climatizada que mantém os documentos frágeis numa temperatura e com uma taxa de grometria constante. Os que conhecem a MSH de Poitiers, viram como está feito, quer dizer, é um cordel, muitas vezes, está publicado em papel muito frágil e nós temos cordéis bastante antigos, não só brasileiros, senão também franceses, italianos, espanhóis, que estão em um estado um pouco complicado. E essa conservação evita que piore a situação. Três sistemas de escaneirização estão à nossa disposição em uma das salas da MSH, que é a plataforma numérica. Trata-se de um material profissional de alta qualidade. A foto não é exatamente o modelo que nós temos, quer dizer, não está completo. Além disso, tem as luzes, uma luz de cada lado. Então, é uma luz que não vai prejudicar o documento e que não cria sombras. Também evita o contato com os documentos. Os dois sistemas contam com uma iluminação de fraca intensidade e pouco calor, quer dizer, fraca, entre aspas, porque é suficiente para dar uma boa qualidade na fotografia. E não altera a qualidade do documento. Estes dois sistemas permitem escanear duas páginas ao mesmo tempo, o que constitui uma importante economia de tempo. O terceiro sistema de escaneirização se assemelha a um estúdio fotográfico portátil, que é esse que está embaixo à direita, composto por uma máquina fotográfica que se insere em uma espécie de guarda-chuva, ou chapéu, como dizem, sobre o qual estão fixadas várias lâmpadas, chamadas lâmpadas frias. Este sistema nos permitiu, por exemplo, escanear o acervo Jorge Furt, diretamente na biblioteca do antropólogo, numa quinta, um pouco como essa, no fundo da Argentina, num lugar perdido, onde fui com o Fernando Gola para escanear esses documentos em 2008, sem luz, caiu a luz, enfim, um gerador de eletricidade, toda uma aventura, essa também é a pesquisa de terreno. E também, com esse material, a gente fez a escaneização do acervo da Nian Moiano, na casa do escritor argentino, que se exidou nos anos 70, na época da ditadura argentina, e que se exidou em Madrid, e ficou, terminou a sua vida em Madrid. E até hoje, os documentos estão na casa dele. Então, o grupo foi escanearizar o material na casa do escritor. O CRLA possui atualmente 15, 15, 18, entre os quais, o acervo Carlos Droguet, um escritor chileno, que doou todo o material, o acervo Julio Cortázar, que é, depois vou contar um pouquinho mais, o acervo Francisco Rivas, escritor chileno, Alicia Cosamé, escritor argentina, o acervo do antropólogo argentino Jorge Furt, um acervo de um escritor da Venezuela muito importante, que se chama Rufino Blanco Fumbona, que foi doado pela neta dele, que está atualmente organizando, catalogando todo esse material, que é um material fundamental para a compreensão não só da Venezuela, mas também do resto da América Latina. É um escritor essencial. o acervo Daniel Moiano, escritor argentino, e, evidentemente, o acervo Raymond Cantel, que foi leito de cordel. Quatro desses acervos já estão disponíveis no nosso site. Quando falo disponível, não é, quando vocês vão no site, não é só o catálogo que está em linha, são os documentos. Através do catálogo, fazendo clique nos títulos, você tem acesso diretamente ao manuscrito do escritor, que pode depois aumentar com o sistema de zoom. Eu convido vocês a visitarem esse site. Então, o primeiro dos acervos que está em linha é o acervo Carlos Droguer, que contém o conjunto dos arquivos pessoais do escritor chileno. A correspondência, os manuscritos, corrigidos pelo próprio autor, etc. O acervo Julio Cortázar é um acervo constituído pelo conjunto do dossiê de recepção crítica da obra, que foi reunida pelo próprio autor e doada à Universidade de Coatino. O acervo Alicia Cosamé, que apresenta os cadernos da prisão escritos pela autora argentina durante a ditadura, inclusive um pouco antes das ditaduras de 75 a 78. São muito bonitos, são cadernos, tudo que ela escrevia na prisão tinha muita dificuldade em conseguir papel, então o papel está cheio, não tem um espaço só, vazio, e tem muitos desenhos, e ela autorizou com muita generosidade a escanalização desse material que está hoje disponível. A conservação o acervo Jorge Furt, finalmente, que reúne os manuscritos de trabalho do antropólogo argentino, e vocês poderão pensar por que esse arquivo de um antropólogo argentino, o que tem a ver com a literatura latino-americana, que é o trabalho do nosso centro, é que nesse acervo nós encontramos uma coleção de folhetos gauchescos, e os folhetos gauchescos têm muito a ver com o Cordel no Brasil, é uma tradição paralela, digamos, por isso fomos ver esse acervo e está essa coleção em linha disponível. A conservação, a valorização e difusão do acervo Remont-Cantel começou bem antes da iniciação do projeto Arquivos Virtuais, no entanto, os objetivos atuais se integram perfeitamente no quadro desse projeto. O acervo Contel não está em linha ainda, tem alguns exemplos de folhetos, mas é um trabalho muito comprido que se está fazendo, já vão entender por que não está em linha ainda. Esse é o endereço do site, um pouco comprido, mas através desse tem um acesso direto aos arquivos virtuais. O CRLA possui hoje um dos mais importantes acervos de literatura de Cordel, mas antes de apresentar essa riquíssima coleção, vou falar muito rapidamente da pessoa que o constituiu, ou seja, o professor Remont-Cantel, que deu o nome ao acervo. Ele foi professor titular do Departamento de Português da Faculdade de Letras e Línguas de Poitiers, da qual ele foi diretor. E o professor Cantel participou junto com o professor Alain Sikar, que estava no Departamento de Espanhol, a criação do nosso Centro de Pesquisa em 1966. O encontro entre Remo Cantel e os folhetos de Cordel ocorreu um pouco por acaso, se é que existe o acaso. Em 1959, quando ele viajou para o Brasil para fazer uma pesquisa sobre o messianismo na obra do padre Antônio Vieira, tema do seu doutorado defendido em 1958. Ele descobriu então toda a vitalidade da literatura popular brasileira, da chamada literatura popular brasileira, e durante mais de 27 anos ele se dedicou ao trabalho de conservação, valorização e difusão desse patrimônio, não só na Europa, senão também no próprio Brasil. Porque nos anos 50, fim dos anos 50, a literatura de Cordel não tinha digamos, os pesquisadores não tinham o interesse que tem hoje pelo Cordel. O Cordel era considerado como uma literatura menor, não estava dentro do cânion. E no Brasil mesmo, quer dizer, na época, ele efetuou um importantíssimo de trabalho, de valorização da literatura de Cordel. Em 72, ele disse no Recife que se o poder público brasileiro tivesse a noção o quanto e para que serve o Cordel, não deixaria morrer. Hoje, tem a noção. É muito usado o Cordel na difusão das campanhas, no sábado. Regularmente, o Cantel comunicou o avanço das suas pesquisas sobre os temas mais diversos da literatura de Cordel em vários colóquios no Brasil e na Europa. Ele exportou esse interesse na Europa, conseguindo organizar entre 74 e 79 um curso de mestrado com o título A Literatura Popular e Versos do Nordeste Brasileiro, na Universidade da Sorbonne, em Paris. Ele não se limitou a comprar folhetos, mas também percorreu o Brasil de norte a sul ao encontro de poetas, xilogravadores, impressores, gravando quase sempre a memória das suas conversas. Ele sempre andava com o gravadorzinho e a gente tem até hoje as cintas, os cassetes que foram catalogados faz pouco. E vão quando também está em linha depois os folhetos, que é ainda mais complicado necessita espaço e conhecimento de som, mas acho que por aí o IELTS pode dar-nos muitos conselhos nessa parte. O Contel recolheu testemunhas perante grandes poetas entre os quais Rodolfo Coelho Cavarcante, em 64, José Soares, o poeta repórter, em 64 também, Azulão, 66 ou ainda José Bernardo, 70. Até nós encontramos faz pouco um cassete de compatibilidade do Açaré, uma entrevista muito bonita, uma conversa mais que uma entrevista. Participou em numerosas férias e festivais do então chamado Folclore, na época era o Folclore. Durante esses anos todos, ele conseguiu reunir não só uma coleção de 5 mil, mais ou menos 5 mil folhetos comprados ou oferecidos, mas também um importante material ligado ao universo do Corjet. Raymond Cantel ficara para muitos brasileiros como o primeiro francês que se interessou pela literatura de Cordel e que a deu a conhecer pela Europa. A gratidão dos poetas brasileiros se verifica nos folhetos que alguns me consagraram como estes que estão aqui em linha. O acervo quando Cantel morreu em 86 o acervo foi doado à Universidade de Poitiers sob a responsabilidade do nosso centro de pesquisa. Tal era o desejo do Cantel. Em 97 a construção da MSA Chess e portanto a disponibilização para nós de locais mais grandes permitiu que o acervo não fosse pouco a pouco entregado que antes estava na casa do Cantel e conservado nas melhores condições possíveis. Esse acervo é um acervo muito variado ele não contém só folhetos além dos 5 mil folhetos na maioria folhetos brasileiros mas não só brasileiros como já falei conta também com folhetos portugueses espanhóis e franceses. Além dos folhetos que constituem a parte mais importante do acervo a coleção possui manuscritos de poetas de poetas conjunto por exemplo de manuscritos do poeta Apolônio Alves dos Santos xerogravuras assim como matrizes que são as madeiras que servem de suporte para fazer a xerogravura gravações áudio e vídeo de cantorias não é cordel mas é o universo forma parte do universo cantorias ou entrevistas fotografias recortes de jornais correspondências etc todo esse material faz o acervo Remo Cantel o acervo mais rico da Europa mas sobretudo mais variado ele é considerado hoje o segundo ou terceiro como nunca se sabe acervo mais importante de cordel no mundo tem o da casa de Lua Barbosa também Campina Grande um acervo muito importante mas o acervo Cantel é bem grande além desse material o acervo principal se foram acrescentando novas adquisições o centro recebe frequentemente material novos folhetos que os poetas mandam vários poetas passaram por Poitiers eles foram convidados na questão de colóquios internacionais entre eles Cleveson Viana veio com a mala do folheteiro e esses poetas deixaram muitos folhetos Marcelo Soares também nos deixou folhetos e também uma coleção de estilogravuras uma exposição de estilogravuras que já circulou por várias cidades da França muitos folhetos foram deixados e por exemplo Marcelo Soares ele deixou vários muitos exemplares dos folhetos e alguns ficaram aqui no IELTS hoje estavam bem arrumadinhos mas como eu tive que tirar a bunda no Brasil eu vou deixar para o IELTS tem um jogo Marcelo Olegram Olegram é Marcelo ao contrário que é o Marcelo Soares enfim entre as novas adquisições Nelly Dapinho e Neuma Fechini Borges ofereceram seus acervos ao centro e também a pesquisadora e poeta Francisca Pereira dos Santos que todos nós conhecemos como Franca veio a platia durante vários meses e esteve agora uma vez mais com quatro estudantes trabalhando no acervo e doou uma coleção de 600 folhetos escritos por mulheres quem diz que mulher não escreve cordel vai poder visitar esse acervo porque realmente é a primeira vez que se reúnem folhetos escritos por mulheres são 600 e ela tem mais na casa dela que já vai trazer dentro de povo e com esse com os quatro estudantes estiveram três semanas em Poitiers agora na fase do último colóquio e em três semanas catalogaram os 600 folhetos e deixaram pronta a base de dados porque todo esse material está organizado em forma de base de dados para que o pesquisador possa encontrar facilmente com critérios de palavras-chave de séries enfim isso vai facilitar muito a pesquisa e essa base de dados acho que ela vai cortar um pouco as discussões se existem as séries se tem que organizar o cordel por nome de autor por títulos de folheto porque essas são as discussões é difícil catalogar o cordel mas justamente com as bases de dados a vantagem é que a gente vai poder pesquisar de todas as formas possíveis agora claro não sei como fala antes de fazer a base de dados tem todo um trabalho de pesquisa que é realizada pelos pesquisadores como a FANCA ou como a Veroni ou os ABC que autoriza a gente a pôr esse material em linha com essa pesquisa que vem antes quer dizer o trabalho de palavras-chave não é feito pelos informáticos não é feito por especialistas isso que é o que mais tempo leva eu não queria nada cortar aqui isso é um novo absurdo não, não, não mas eu estou terminando está, termina sim então é integrado no projeto dos arquivos virtuais o acervo Raymond Cantel está conservado nessa câmara climatizada da qual já falei e começou a ser escaneado nós conseguimos uma bolsa para o mais estudante que está numerizando o material nesse momento dentro de pouco estará colocado no site com acesso parcial para o público quer dizer respeitando o direito autoral claro não podemos colocar os folhetos atuais à disposição livre infelizmente mas tem que respeitar isso infelizmente para a pesquisa então esse material vai estar disponível no centro e estará em linha o material que já não tem direito doutoral todo esse trabalho evidentemente está sendo realizado pelos pesquisadores do centro mas também e sobretudo diria graças à generosidade e à constância dos pesquisadores que passam pelo CRLA doutorando os convidados cuja participação tem sido essencial para o avanço do projeto sem ele seria impossível fazer isso porque como sempre somos três gatos para fazer todo esse trabalho monumental e para fechar vou deixar a palavra ao poeta de Cordel que é uma mulher Maria do Rosário Gustosa da Cruz é um folheto que está publicado dentro do projeto Sesc Cordel um projeto muito importante e que diz assim o Cordel o Cordel em nossos dias continua a viver desculpe o Cordel em nossos dias continua a viver com a tecnologia aprendeu a conviver deixou de andar na feira e ele nunca vai morrer tudo isso para justificar o programa de digitalização escanealização como seja o que estamos tentando fazer muito obrigada e desculpe o que é obrigado Obrigada.